Boa tarde, nosso nobre deputado Serafim, boa tarde, Marquinhos, boa tarde a todos da TV Alérgica, boa tarde a todos que nos assistem aqui. Havendo um número ilegal e sob a proteção de Deus, inicio nossos trabalhos. Está aberto a sessão. A presidência convida nosso nobre deputado Flávio Serafim para fazer a leitura da ata. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na décima sessão extraordinária que, iniciada às 12 horas e 30 minutos, foi encerrada às 13 horas. Muito obrigado, meu nobre deputado Serafim. Líder, aprovada a ata. Passa a sua presidência. Primeiro orador, inscrito. Nosso deputado Luiz Paulo não se encontra. Presente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência. Até às 15 horas. Quando retornaremos, gaúcho do dia. Está suspensa a sessão. Muito obrigado aí. Obrigado. Obrigado.